Não interferimos na vida dos outros países, não colocamos a vida de quem quer que seja em risco, cidadãos brasileiros ou de qualquer nacionalidade. Adotamos rigoroso conceito de não intervenção e só aprovamos ações excepcionais em defesa da preservação de vidas humanas se passarem pelo devido escrutínio e tiverem um amparo da ONU. Defendemos soluções negociadas para crises externas e internas, propugnamos pelo respeito à soberania de todos os povos, postulamos a democracia como saída para as crises políticas, perseguimos a prática de relações comerciais justas e éticas. Consideramos o desenvolvimento...